E aí galera, estamos de volta aqui para mais uma prova do Big Tweet Brasil, a prova que consiste você pegar sete corpos de caneta Bic, tá vendo aí ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? E você vai precisar também de cinco CDs, ó, um, dois, três, quatro, cinco CDs, ok? E para concluir, e para fazer essa prova, você vai ter que fazer o seguinte, vamos ver se eu consigo, hein, que eu estava tentando fazer em outro lugar ali, eu não consegui, galera, eu não consegui realizar esta prova, tá? Então vamos lá, você coloca três, três corpos de caneta Bic e depois você põe o CD em cima. Oh não! Eu não sei porque que o meu não fica. O do cara que eu estava vendo no YouTube ficou. Vamos lá, galera, não vai ficar agora, hein. Vai ficar aí, fica um pezinho aí certinho, aí a gente coloca o CD em cima. Ficou, tá? A partir daí, o que você vai fazer? Você vai pegar mais um CD, você vai colocar uma caneta aqui e um CD aqui. Tá? Aí você vai colocar outra caneta aqui, fazer um, tipo um losango aí de CD, tá bom? E vai colocar outro CD aqui. Ele vai balangar, mas não vai cair. Aí você vai colocar outra caneta aqui. Tá vendo a caneta aí, galera? Tá saindo no vídeo, né? Tá saindo no vídeo a caneta... Opa, não cai não, filho. Você tá sozinho quando você tá caindo? Ninguém tá te empurrando nem nada? Aí você vai colocar outro CD aqui. E ele vai derrubar todo mundo. Eu não sei por que que ele derrubou todo mundo. Tá? Então vamos começar de novo. Ajeitando aqui as canetas. Fechando aqui. O CD todos estão aqui. Vamos começar de novo, né? Não pode demorar, hein. Vamos lá. Aqui. Vamos aí pra cá, ó. Aí você estuda o posicionamento aí matematicamente falando. Bom, tá lá, né? Um. Agora vamos aqui. Aqui. Você coloca um CD. Acho que aqui tá bom. Você coloca um CD aqui. Aí eu vou colocar outro aqui, ó. Pra ver se dá um equilíbrio pra ela não cair. Deixa eu ver. Outro aqui, tá? Aí você coloca um outro corpo de caneta aqui. E o outro CD aqui. Agora eu acho que ela não cai mais, porque estão todos mais ou menos equilibrados. Vamos ver. E você faz o losango de CDs. Tá vendo aí? Então você tem que fazer isso daí. Quem fizer em menos tempo, ok? Tá beleza? Então você precisa de cinco, sete corpos de caneta Bic e cinco CDs. Três corpos de caneta Bic no CD do centro. Aí para o CD daqui você coloca uma caneta e um CD. Outra caneta e outro CD. Outra caneta e outro CD. Outra caneta e outro CD. Tá bom? Eu coloquei, o meu ficou meio perto. Mas aí você já sabe o que é que tem que fazer. Tem que equilibrar todos em cima daquele CD. Eu não sei. Eu acho que tem que ficar mais longe, mas... É isso aí. E aí E aí Obrigado.